E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o vídeo secreto. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente aqui pro canal. Bem, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer figurinhas para o WhatsApp aí, beleza? Beleza, mano? Então, mano, é muito simples. Então, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho aí. Deixa seu comentário e compartilha o vídeo com seus amigos aí. Beleza, mano? Então, você vai precisar de dois apps que eu vou deixar na descrição, né? Mas eu acho que eu vou deixar no comentário que é o removedor de fundo e os stickers for WhatsApp, né, galera? Mas, tipo, tô no Play Store, né? É só pesquisar os bugs lá. Mas eu vou tentar deixar dois links desses apps aí na descrição. Bem, você vai... Após você ter instalado, você entra... Entra primeiro no removedor de fundo. Você vai clicar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui agora. Você vai clicar em... Você vai clicar em nude a foto. Lude a foto, né? Bem, tipo, tu vai virar por documentos, né, galera? E, tipo, ó. E aí você pega a mais recente. Mas, tipo, você vai na galerinha. Bem, aí vocês vão em... É... Na imagem que você quer, eu vou pegar esse aqui. Né? Do Sazuki. E, bem, aí, galera. Você vai... Só vai... É... Coisar... Só... Onde que você quer cortar. Mas eu vou deixar... É... Inteiro. Só pra não ficar difícil pra vocês. Bem, você vai no... Esse aqui é o... É o... Nossa, bem, eu não sei. Mas essa aqui é meio que o apagador. O apagador de fundo. E esse aqui é o negócio lá que restaura lá os negócios. Bem, mas pra ficar mais fácil você usa esse expectante Magic Size. Né? Bem, ó. Então eu vou fazer esse processo aqui. Esse processo, mano. Tipo, se for a primeira vez aqui. Pode demorar até 10 minutos pra fazer isso. Né? Mas acredito que vai ser rapidinho. Então... Né? Aproveite aí. Bem, galera. Eu já terminei aqui, né? De fazer o meu... Na primeira vez, mano. Isso aqui... O negócio sai muito ruim. Mas... Nas... Nas outras vezes é muito bom mesmo. Então, tipo, você tem que ir treinando, sabe? Pra você ir conseguindo, né? Porque quanto mais você treina, mais você consegue, né? Porque... Como desistado... A prática leva a perfeição. Aí, galera. Depois de você ter feito isso. Você vai clicar lá em cima. Em... Em Doni. Beleza? Doni. Aí, né? Tipo, você... Não escolhe um número... Um número máximo, né? Porque, tipo, ela vai comer a metade da sua foto. Então, tipo, vocês deixam no 1, tá? Eu recomendo vocês deixar no 1. Né, galera? Aí, galera. Depois de você ter feito isso. Você vai clicar... Você vai clicar lá em cima. Em Save. Sabe? Né? Aí, galera. Agora, né? Aí, eu apareci isso aqui. Você clica em NewTanks. Aí, galera. Você vai pro segundo app. Que é... Use as WhatsApp Stickers. Mas, galera. Tipo, é... Se você instalar só isso aqui. Quando você clicar aqui. É... É... Você seleciona na Play Store. E vai tá lá o app lá. E você instala. E, galera. Não se preocupe, mano. É super leve mesmo. Aí, tipo... Você clica lá no... No negócio. Né, mano? Né, mano? Então, tu vai esperar aqui. Né, minha gente? Né, mano? Tu vai tá esperando. Aí, tipo... Pra vocês que é novo. Vocês vão clicar em Create Your Name Stick Pack. Né? Tipo... Pra quem não usa isso aqui. Ó, hein? Eu tenho... Eu tenho... Eu já fiz 3 figurinhos. Né? Um pica-pau. Outro pica-pau de novo. Eu tô aqui, né? Mostrando a minha cara. Né, minha gente? Bem, você... Tipo... Né? Né, mano? Então, você vai clicar lá no... E você vai clicar. Né, mano? Você vai clicar... Aqui. Nossa, velho. Peraí, mano. Meu Deus, velho. Tá travando muito. Bem, mas... Tipo, vocês vão... Aqui. É DD Stick. Então, você vai lá. Aí, galera. Você vai, né? Tipo... Ó, vai tá mais recente aqui. Então, você seleciona de cima. Mas, tipo... Então, você vai lá nas engrenagens. Vai em imagem. Né? Que vai tá lá também. Bem. Agora, você vai clicar aqui. Em load. Né, galera? Então, tu vai clicar. Aqui. Vai salvar. Né? Então, é que tu vai em later. Né? Né, galera? Já criou a tua figurinha. E você depois vai criar em... É... ADD ou Whatsapp. Bem. Aí, você vai clicar em ADD. Né? Ó. Clica aqui. Então, tu vai clicar. E beleza, mano. Tu vai esperar carregar e ponto. Aí, tipo... Ó, olha só isso, mano. Aí, galera. Ó, vocês vão ver. É... Vai lá no Whatsapp. Eu vou ali. Né? Tipo... Só pra provar se funcionou. Então, tu vai lá no Whatsapp. Né, mano? Tu vai esperar carregar. Né? Aí, galera. Tipo... Você vai lá no... Begulhar, né, mano? Tu vai lá no... Nos emoji. E vai tá aqui, mano. Você clica aqui e vai tá aqui, mano. Pronto, véi. Aí, tipo... Vai tá aqui já, mano. Eu já vou dar uma... Não, eu não vou mandar mensagem agora. Eu vou mandar mensagem pra eles depois. Se for o vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal. Então, valeu. Falou e fui. Tchau, Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL